Um encontro no auditório da SEAB de Pato Branco definiu estratégias de entrega dos cartões. Terá direito ao voucher do programa as famílias em situação de vulnerabilidade, para que elas possam comprar alimentos. Todas as pessoas inscritas no Cadastro Único e também no Bolsa Família. E também as pessoas que se autodeclararem que tem necessidade deste vale. Este vale é exclusivamente para a comida. O submercado, a mercearia, a venda lá do bairro só poderá entregar comida, não poderá entregar outros produtos. Os beneficiários poderão usar o cartão nos mercados credenciados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A distribuição será feita com o auxílio das prefeituras. Nós estaremos entregando estes vales nos municípios. Estamos entregando na mão dos prefeitos e os prefeitos que vão fazer a gestão, os prefeitos que são responsáveis pela distribuição. A Regional de Pato Branco recebeu 26.176 vales. As famílias devem aguardar o aviso do recebimento do cartão em casa. Ela tem que aguardar na sua residência. Por enquanto, nós estamos somente anunciando o programa Comida Boa do Estado do Paraná. Então, não adianta o pessoal começar a procurar agora. Tem que aguardar. Durante esta semana, teremos mais notícias.